Você que está se preparando para fazer aquela viagem e tem aquela dúvida sobre malas. É preciso assistir esse vídeo todinho que a gente vai dar muita dica bacana para você. Afinal de contas, como é que esse negócio de mala de mão, mala para despachar, pode levar algo a mais? Fica ligadinho aqui com a gente. E aí meu povo, como é que vocês estão? Sou o final, ligada? Michele, Alexandre e Tutanil, somos o Liso Por Aí. E aqui a gente fala um mói de coisa boa. De viajar gastando pouco, muitas dicas de viagem, falamos de comida boa. E esse vídeo aqui você vai ficar super feliz, porque vai tirar dúvida de muita gente. E falando nisso, vai lá no nosso Instagram, que está chuva de retrato bonito. Pois é, se você não é inscrito no nosso canal, não perde tempo, porque a gente tem vídeo todo domingo, terça e quinta-feira, cheio de dicas, só o filé. Negado é o seguinte, uma das dúvidas que a galera sempre pergunta para a gente é em relação à mala, né? Qual mala levar, qual está incluso no meu pacote de viagem. Enfim, quando você vai comprar a passagem, você tem que ficar muito atento, tá? A sua tarifa, porque vem lá especificando a mala ou o objeto que você tem direito a levar durante a viagem. Verdade. A maioria das vezes, quando você compra uma passagem, geralmente vai estar incluso a mala de mão. Que é aquela mala que você leva na cabine do avião, com peso até 10 quilos. Isso no Brasil. Quando se trata do exterior, esse peso pode ficar entre 8 e 10 quilos. Por isso é importante você verificar na companhia aérea o peso limite da bagagem de mão. É, isso é uma realidade. Por exemplo, uma das minhas viagens, quando eu fui à Argentina, eu podia levar até 10 quilos saindo daqui. Quando foi para voltar, só era 8 quilos, tá? Exatamente. Isso é muito importante para você não ter que ficar... vou ter que despachar a mala, vou ter que pagar a mais. Meu povo, outra coisa importante é ficar de olho nas medidas da mala, porque dá problema e não passa não, viu? De ganhar medida. As medidas específicas de mala de mão é 55 centímetros por 35 por 25. Então, você tem que estar extremamente atento. Pegue a trenazinha, literalmente, na hora de comprar mala leve para medir. E mais, você tem que ter em mente que é desde a rodinha. A rodinha já conta, a alça em cima já conta. A gente já viu gente ter que despachar a mala de mão. A minha, a minha já aconteceu. Por causa de meio quilinho, cabelinho rei. Era nada, eu fiquei sem o Zé, por favor, mas não teve para ser o Zé, meu filho. Tive que despachar a mala. Então, tem que estar muito atento. Mais uma coisinha, meu povo, que você também pode levar, além da bagagem de mão, é um item pessoal. Pois é, uma mochila ou uma bolsa de mão, tá? Mas, pelo amor de Deus, meu povo, vamos ter consciência. Porque, às vezes, a gente vê a galera com a mala de mão, aí uma mochila, um travesseiro, uma bolsa pequena. Vamos ter consciência, né? O uso de pelúcia. Pois é, a gente falar isso, né? Porque, assim, vai tomar o espaço de uma outra pessoa que queria viajar com sua malinha de mão. Sem falar que a empresa também pode barrar essas coisas. E você vai ter que encalcar ou na sua bagagem de mão, se couber, ou na mala despachada. Pois é, evite problema. Pois é. Então, meu povo, além da bagagem de mão, também se pode levar a bagagem despachada. Que é aquela bagagem que você paga. É, aqui, atualmente, a gente tem que comprar mesmo, tá? E aí, também, não é porque a gente pagou a bagagem que a gente vai... Vamos jogar tudo dentro, em relação a peso e tamanho. Tem as medidas, né, meu filho? Exatamente. Geralmente, a bagagem despachada, ela é um peso até 23 quilos. Mas, dependendo da viagem, algumas rotas internacionais permitem até 32 quilos. Isso vai depender da empresa aérea, da viagem. Tudo vai estar disponibilizado na hora de você comprar. Você tem que verificar direitinho para não ultrapassar o limite de peso, né? E as medidas? E as medidas da bagagem despachada são 80 centímetros por 50 por 25. Pois é, gente. A gente acha que aí o povo não é medido, não. O povo mede. Gente, o povo mede porque está ali para tirar os coros da gente mesmo. O que eles puder fazer para tirar dinheiro da gente, vai fazer. Pois é. Então, fique esperto, ligadinho em medida e peso, tá? Para não passar perreio. Principalmente peso, que é extremamente importante. Ok, falamos o que são as malas que a gente pode levar na viagem. Mas, uma coisa extremamente importante. O que é que eu posso levar e como é que esse negócio, como é que funciona isso? Pois é, gente. Presta bastante atenção, tá? Que a gente vai estar dando algumas dicas agora. Para que você não erre do que vai colocar na bagagem de mão. A bagagem de mão, geralmente a gente faz a opção de colocar eletrônicos, documentos, dinheiro. Exatamente. Porque a gente sabe que está ali junto com a gente direto. Não caia na besteira de querer colocar documentos ou eletrônicos ou algo muito importante na mala despachada. Porque a gente sabe que pode ocorrer extravios. Exatamente. Então, as coisas mais importantes de valor, você leva na de mão e por nada nesse mundo você despacha. Pode ir na mochila. Geralmente é melhor o documento você colocar no seu item pessoal, na sua bolsa, na sua mochila. Que você vai sempre andar com você pertinho. E vai estar mostrando, né? Está mostrando o documento, tem que estar fácil mesmo. Outra coisa que você pode levar na sua mala de mão são os itens de higiene. É, e esses itens de higiene tem que estar em uma sacolinha, em uma bolsinha fechadinha, tá gente? Como é o caso dos líquidos, né? Que a Michelle está falando. Por exemplo, se você quiser levar um shampoo, um creme, um sabonete líquido, vai ter que estar em recipientes, né? Eu acho que não sai recipiente de habeas e recipientes adequados, transparentes, de até 100ml. Não pode passar de 100ml, tá gente? Não pode. Você pode levar até mil mililitros, ou seja, até um litro. Sendo que tem que estar separado em cada vasilhame de 100ml. E tudo isso dentro de um saquinho com o fechozinho Ziploc de 20 por 20. Isso é permitido um saquinho por pessoa. Pois é, não adianta pegar a sacola lá no supermercado e botar essa gorra não, que não vai passar não. Não vai passar. A gente já viu casos de gente tendo que jogar fora porque não tinha esse bendito saquinho. É verdade. Às vezes pode acontecer do aeroporto disponibilizar ou ter a venda lá pertinho, mas às vezes pode não ter. Então, fica de olho. Mais uma coisa que muita gente... Espera aí meu filho. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está em renda vendendo milho verde. Ah, eu estava com saudade disso. Meu povo, só no Ceará, só no Brasil a gente vê um negócio desse. Exatamente. Os carrinhos verdes. É o rapaz na bicicleta com caixinha de som e o panelão de milho verde. Isso, é o filé, o milho verde, viu? Outra coisa importante, meu povo, é que em viagens nacionais, muita gente tem perguntado isso. Ah, eu posso levar vinho em cima? Pode. Exatamente. Exatamente. É permitido em voos nacionais você levar até 5 volumes de garrafas de bebidas alcoólicas. Sendo que cada garrafa não pode ultrapassar a quantidade de 1 litro e a bebida não pode ter uma graduação alcoólica acima de 70%. É, organiza direitinho na mala, né? Se você for bagramado, por exemplo, que a gente adora trazer vinhos daquela região... Eles já dão até a caixinha para você trazer. Pronto, dá para trazer de bojo de lá. A gente foi e trouxe um bocado. Muito vinho, viu? Agora, caso você queira, em um voo internacional, levar suas garrafinhas de mão, infelizmente, na hora do embarque, não pode. O que vai poder só se você gastar no duty free. Aí pode. É diferente. Tá vendo aí como é que é o negócio? O povo sabe, né? A gente embarcar com a bebida levando em cima não pode. Olha, você entra lá na parte internacional de compras, você pode. Você acorda muito bonita. Só para a gente gastar o dinheiro que a gente não tem. É verdade. Então vamos falar agora da mala despachada, né? Que a mala despachada, nada mais... Tudo que você tiver para levar, você vai encalcar nela, né? Já falamos da mala de mão, onde você vai colocar coisas como eletrônicos, é o que mais? Documentos, coisas importantes, material de higiene e a mala... Joias, né? Quem tiver essas joias. Eu consolo com as bilhos de luteria de lata, então não tem problema despachar. Pois é. Na mala de mão você vai encalcar suas roupas, seus sapatos, tudo que você tiver precisando para a viagem. Aí sim vai dar para você, caso você esteja em uma viagem internacional, trazer os seus vinhos. Você pode começar a enrolar, trazer com cuidado. É, gente, a gente sempre enrola muito o vinho nas roupas. Nas calças, nas camisas. Coloca uma peça por cima, tá? E tem todo o cuidado para não ficar batendo. Se você tiver como comprar o plástico bolha, ajuda bastante. Bem melhor. E uma coisa também que a galera tem me perguntado é se pode trazer doce de leite na mala de mão. De mão? Não. Doce de leite na mala de mão não pode. Na despachada, pode. Há o fajol na mala de mão? Pode. Tá? Despachando também. Chocolate na mala de mão? Pode. Pois é. Agora é o seguinte, meu povo. E a quantidade de vinhos ou de bebidas alcoólicas que pode levar na mala despachada? Quanto, meu filho? Aí, negado, você pode ir com força. Você pode carregar até dezesseis vasilhames, desde que juntos eles não ultrapassem doze litros. Ou seja, você pode trazer doze litros de bebida alcoólica ou dezesseis garrafas de setecentos e cinquenta ml. Dá para trazer vinho para a família toda, meu filho. Dá para melar um ódio de gente, viu? Não, e o melhor, né? Traz pouca roupa para poder... leva pouca roupa para trazer bastante vinho. Exatamente. Aí é que mora o perigo. Você vai ter que ter uma extrema atenção para a sua mala não passar do peso. Porque senão você vai ter que pagar excesso de bagagem e é caro. É verdade, viu, gente? Então, assim, pode trazer bastante? Pode. Mas também você tem que organizar bem na mala e não passar do peso. Mais uma coisinha, uma dúvida frequente que a gente sempre recebe. E a minha mala? Quando eu vou pegar a minha mala? Às vezes pode ser a primeira vez que a pessoa está fazendo a viagem e pode ter essa grande dúvida. É, gente, geralmente você não precisa pegar a sua mala em conexão, tá? A nacional, a resposta é não. Exatamente. Você só vai pegar no seu destino final. Independente. Você vai despachar a mala, só vai pegar, não importa o número de conexões, você pode ter uma, duas ou três conexões durante a sua viagem. Mas você só vai fazer a sua retirada de bagagem no seu destino. Despachada. Despachada. É, a mala de mão com você. Você tem que carregar. Agora a mala despachada você só vai pegar no seu destino final, lá nas estelazinhas, onde vai estar lá no finalzinho quando você está indo desembarcar. Pois é, agora, tá? Importantíssimo, na sua viagem internacional, geralmente, quando você está voltando, principalmente em Buenos Aires, Chile, né, mais ou menos, você vai fazer a conexão em São Paulo. Se você é aqui do Ceará do Nordeste, fez em São Paulo, com certeza você vai pegar a sua mala em São Paulo para despachar novamente. Exatamente. Falo isso porque toda vez que a gente viaja acontece isso. Isso é uma verdade. Por isso, isso é em caso de viagem internacional, quando o seu destino é o Brasil, não, o destino final. Você no Brasil é uma cidade, mas você vai fazer uma outra conexão já dentro do Brasil. Aí sim você vai ter que fazer essa retirada e despachar. Mas não se preocupe que dá tempo, a empresa aérea já sabe mais ou menos o tempo e sabe, não precisa ter pressão, precisa se apervear. Eles se viram, eles se viram para entregar. Você só vai ter trabalho. E correndo, né? Por isso, é importante, quando você for fazer o seu retorno, perguntar na companhia aérea. Olha, eu estou despachando a minha mala, onde é que eu vou fazer a retirada da minha mala? É no meu destino final? É na conexão? Não custa nada perguntar para evitar de você perder a sua mala no meio da viagem, que deve ser uma coisa terrível. Vale a pena fazer essa perguntazinha. Pergunte até porque vai que, né, acontece uma coisa diferente. A companhia aérea quer enfeitar e bota você para retirar num canto que não é para retirar. Enfim, pergunte sempre. Meu povo, essas são algumas dicas, algumas dúvidas que você pode ter em relação à mala que a gente achou importante passar para vocês. Lógico que tem algumas outras coisas, né? Sim, sim. Mas essas são as principais. Espero que a gente tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, vai colocando aqui, vai escrevendo, tá? Bem direitinho. E aí a gente quer aproveitar também esse vídeo que vai ao ar amanhã, véspera de Natal, né? 24 de Dezembro. Eu sei que não foi um ano fácil para muita gente, eu acho que para quase todo mundo, né? Um ano difícil, mas que a gente possa ser grato pelo ano, mesmo com as dificuldades, para que a gente possa, né, renovar as nossas esperanças amanhã e no dia 25 também. Que todo dia seja um dia de renovar as esperanças. Mas que essa data especial possa estar enchendo o lar de cada um de vocês de esperança, de amor, que você possa estar compartilhando no meio disso tudo, tá? Esse dia especial com sua família, com as pessoas que você gosta, que você ama. A gente deseja, eu estou atrapalhando o Alexandre, um Feliz Natal! Vamos valorizar quem está do nosso lado, vamos fazer com que essa data seja realmente comemorada pelo sentido que essa data realmente traz. Como o Mishai falou, a gente passou um ano extremamente difícil e nada melhor do que comemorar o Natal, o Renascimento de Deus, de Cristo, né? De Cristo. É, foi tanta coisa aqui que... Mas é como o Mishai falou, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que o próximo ano possa chegar com muita mais esperança e muito mais qualidade de vida para todo mundo. Eu tenho certeza que no dia de hoje, o maior presente para qualquer pessoa é que você possa estar presente na vida delas, tá? Então, meu povo, a gente deseja um Feliz Natal, que muitas coisas boas possam vir na vida de todo mundo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de lascar o seu devalor. Segue a gente em todas as nossas redes sociais, no arroba Liso por aí, no Instagram, no TikTok. Não esqueça de comentar, deixe aqui o seu comentário, a sua dúvida para ajudar cada vez mais pessoas. Pois é, manda esse vídeo para quem está se organizando para viajar, meu povo. Valeu, negada. Tchau, beijo.